Música Excelente tarde a você que está na sintonia da TV Mundo Maior Estamos iniciando mais uma etapa aqui do Espiritismo vibrando pela prevenção do suicídio Começou lá às oito da manhã com o Manhã Boa Nova na apresentação da Vanessa Cavalcante Durante todo o decorrer deste dia vários programas estão abordando esta temática E agora no período da tarde das 14 às 15 teve a Vanessa com as convidadas E agora eu com os meus convidados até às 15 horas e 45 minutos Vamos abordar e discutir esta temática do suicídio à luz da doutrina espírita Aqui ao meu lado o homem mistério Norberto Gavioli, pesquisador Boa tarde Norberto Olá, boa tarde, é um prazer estar aqui e ainda mais tratando deste assunto, o suicídio Hoje é sem mistérios Hoje é sem mistério, é nu e cru É isso mesmo, seja bem-vindo, também está aqui com a gente o palestrante espírita Marcos Roberto Aleixo Boa tarde Marcos Boa tarde Cláudio, boa tarde a todos da mesa Eu que agradeço a oportunidade e eu que agradeço a oportunidade e é muito bom termos essa oportunidade para tratar desse assunto tão importante e tão sério hoje na humanidade Com certeza, e também está aqui com a gente o Eri Lopes que é divulgador espírita Boa tarde Eri Boa tarde, é um prazer estar aqui de novo na TV Mundo Maior Meus cumprimentos a todos aqui da mesa e aos nossos telespectadores Hoje e amanhã a programação especial Rede Boa Nova de Rádio e TV Mundo Maior falando sobre a questão do suicídio e também a prevenção Trouxe aqui alguns números para a gente começar a nossa conversa O número de desencarnes de suicídio no Brasil aumentou 12% nos últimos 4 anos, segundo dados do Ministério da Saúde Foram 11.736 notificações contra, por exemplo, um dado de 2011 que eram 10.490 registros A gente tem aí praticamente a cada 40 segundos uma pessoa se suicidando Fora aqueles que não são falados, são escondidos principalmente por familiares Então o governo não tem acesso a estas informações E fora aqui também, viu Norberto, as tentativas de pessoas que cometem tentativas mas não chegam ao suicídio Como lidar com essa questão na visão espírita? O que o espiritismo pode contribuir para prevenir? Essa prevenção é uma coisa extremamente complexa Porque o suicida, ele não exterioriza a sua vontade antecipadamente Ele pode planejar, ele pode elaborar, mas ele não divulga, ele faz isso dentro de si mesmo E na hora fatal, é ele com seu próprio livre-arbítrio que pratica esse ato Então a importância de se ter o autocontrole nas adversidades As pessoas, quando elas se desestabilizam, elas perdem a noção da continuidade das coisas De que as dificuldades servem para que nós desenvolvamos o nosso potencial de realização O novo é novo, por isso que ele precisa ser desbravado e conquistado E quando a gente se frustra diante de uma situação A gente, no desespero, desespero, né? É sem a esperança, né? Que a falta da continuidade dá cabo à vida achando que vai resolver o problema como um todo E nós, como espíritas e reencarnacionistas Sabemos das consequências dos atos suicidas relatados pelos próprios suicidas Que através de psicografias, através de manifestações verbais Relatam os seus estados na espiritualidade Então a importância de como lidar com esse risco É ter uma percepção para aqueles que nos cercam Se bem que é muito difícil Nós tivemos três casos muito próximos de amigos em que os três se suicidaram E é uma coisa, assim, muito marcante Porque você não imagina que a pessoa vai fazer e faz Então não apresenta indícios, não apresenta sintomas Inclusive um deles deu aula junto comigo Fazíamos seminários, congressos Um espírita com altíssimo conhecimento E chegou numa situação em que ele resolveu dar cabo à vida Sem dar nenhum indício Uma pessoa alegre, risonha, participativa Comunicativa E pulou do viaduto Que coisa, né? É, coisa para a gente refletir, né? Sem dúvida Que mexe muito com os aspectos internos Que quem está fora não consegue ver, né Marcos? Exatamente É um problema muito sério É um sofrimento interno que ele vem sofrendo há algum tempo E a gente não consegue visualizar exatamente qual é o problema dele para se antecipar antes É, o que nós temos, né? Através dessa proposta libertadora do espiritismo É, que nós percebemos que é uma questão do espírito A gente não sabemos Às vezes você percebe pessoas que têm uma vida equilibrada Como o senhor falou agora Não se tinha motivo para essa pessoa cometer esse ato Mas o espírito em si É, passa por algumas situações Através das reencarnações E fica latente E vem se refletir agora E nós não sabemos Qual é a vivência Quais foram as vivências desse espírito Através das jornadas reencarnatórias dele Então, por um simples, alguma situação Alguma diversidade Talvez que nós não percebemos para nós Mas para ele é algo muito grandioso Algum evento aconteceu na vida dele Que fez que refletisse nele Talvez algo arquivado na memória espiritual dele Que faz ou fez com que ele começasse a pensar nesse ato Que o espiritismo nos dá algo muito importante para refletir Nós não sabemos se foi a primeira vez que ele cometeu esse ato Então, por isso que é muito difícil entender a consciência E o pensamento de alguém que tira a vida Através do espiritismo Esse processo libertador de consciência Nós possamos entender hoje O quanto é necessário nós buscarmos a Deus O quanto é necessário Nós nos distanciamos muito as pessoas hoje Enquanto aqui na humanidade De Deus e dos ensinos do evangelho de Jesus Que quando há alguma dificuldade Alguma diversidade na vida dela Ela se sente muito frágil Mas também não procura um auxílio Porque um dos grandes problemas do suicídio é esse Ele não procura auxílio E o meio de você se prevenir contra esse ato É você procurar um auxílio Perante as pessoas E ele se retrai muito Então essa é a dificuldade hoje De entender o suicídio Ficar sozinho, né? Sozinho realmente é mais difícil Verinho, lá no livro dos espíritos O Kardec, junto com os espíritos codificadores Chegou a comentar Tem várias perguntas A respeito do suicídio Onde eles falam ali Da pessoa que está desgostosa da vida E os espíritos até em alguns momentos São até muito duros Com algumas palavras A respeito desta questão É verdade Porque em geral O pretenso suicida Ele caindo numa espécie de vazio da vida Ele procura se vitimar Culpando as outras pessoas As circunstâncias ao redor Ignorando que ele próprio É o principal algoz De si mesmo Dos seus problemas Daí porque a doutrina espírita Ela ataca Ela enfrenta O problema do suicídio Nas duas questões principais A primeira questão É quanto à causa Que leva a pessoa a querer suicidar Que basicamente é A ignorância Ou a falta da compreensão De um sentido de vida profundo E o espiritismo nasceu para isso Para dar um sentido A nossa vida A outra questão É em relação Às consequências do suicídio Porque em geral Quem desconhece o espiritismo Ou mesmo quem tem Uma vaga espiritualização Baseada na ideia De um julgamento final Ele arrisca O perdão de Deus Após o suicídio E tenta dar fim A sua própria vida Mediante qualquer problema E o espiritismo Demonstra Claramente Que a imortalidade Da alma Frustra o suicida De pronto No seu maior intento Que é Esvaziar-se A sua vida Os seus problemas Então No lugar de você Resolver o seu problema Pelo suicídio Você vai multiplicar Os seus problemas Por N fatores Tem uns atenuantes Tem uns agravantes Mas essa multiplicação Ela só tende a prejudicar O espírito Então a doutrina espírita Ela realmente nos oferece Esse conhecimento Chave Agora um detalhe Muito importante Porque como disse o Norberto De fato O problema do suicídio Ele é de foro íntimo Muito pessoal Que as ciências Tradicionais ignoram As religiões Tradicionais ignoram E que as filosofias As escolas filosóficas Também ignoram E que o espiritismo Explana muito bem E traz como Grande Causa De muitos suicídios Vamos dizer assim Até então Velados Até o momento fatal Que é em relação As influências Espirituais negativas Então Quando o sujeito Ele esvaziado Da sua vida Do sentido de vida Ele começa A dar aso A ideias negativas Os espíritos Obsessores Aproveitam esse Ensejo Para incentivá-lo Ao suicídio Mas por outro lado A doutrina espírita Também consoladora Que é Nos fala Das influências Espirituais positivas Daquele Que Do tipo em que O sujeito Enfraquecido Pela ignorância Da essência Da vida Mas fortalecido Numa fé Numa boa vontade Pode rogar Ao alto Um apoio Uma força E os bons espíritos Estão lá de pronto Para incentivá-lo A enfrentar Os problemas da vida Sim Falar o pessoal Que está nos acompanhando Pela TV Nós estamos ao vivo No Youtube Também Youtube.com Barra TV Mundo Maior Pode mandar sua mensagem Seu comentário Aqui Pelo Youtube Agradecer a nossa equipe Valdeci Lourenço Aqui na mesa do ar Fernanda Está lá no controle Mestre Everalda Que está feliz hoje Todos que estão Trabalhando Nesse período da tarde Levando o espiritismo Vibrando pela Prevenção do suicídio Norberto Estava conversando Com uma pessoa Da minha família Que trabalha Num hospital Aqui em Guarulhos E no domingo Fazendo plantão Chegou uma Mãe aflita Com uma filha De 13 anos Que tomou lá Não sei quantos remédios E o motivo dela Que iria se suicidar Hoje a gente tem Muitos jovens Que estão Adentrando A essa questão Ou cometendo suicídio Ou tentando E isso abala Completamente As estruturas Familiares Como que a casa espírita Pode ajudar Nesse quesito Em orientar Tanto família Quanto jovens Esse é um trabalho Extremamente importante Porque hoje Nós dispomos Da internet E dentro Da própria internet Existem aplicativos Que trabalham Com ritos De passagem Sim O rito De passagem É uma comprovação De alguma coisa E isso é uma coisa Atávica Faz parte De todo o nosso Processo evolutivo Então esse grupo Que tem esses jogos De desafios Muitos desses jogos Levam ao suicídio O indivíduo Enfia um saco De plástico Na cabeça Para ver Quanto tempo Ele consegue Aguentar Marca lá No cronômetro E posta isso De imediato Outro que se corta Quanto mais se corta E se fez um corte errado Vai cortar Uma veia Que vai causar Uma coisa muito mais grave Então esses estímulos externos São muito fortes Atualmente E os desafios Que os jovens Enfrentam É uma questão De autocomprovação E uma coisa Que nós não podemos Nos esquecer Nessa autocomprovação É que Os espíritos Só fazem O que sabem Ninguém faz O que não sabe Se nós cremos Na reencarnação Um indivíduo Que se suicidou Ele é doutor Em suicídio Ele sabe como fazer E como nós estamos No mundo de Expiação e provas A prova atual É suplantar Esse desafio Suplantar Esse rito De passagem E não Incidir No mesmo erro Voltando A se suicidar Nós temos Um trabalho Em que Um dos participantes Ele já se suicidou Cinco vezes Ao longo da sua existência Que ele lembra Cinco encarnações Cinco encarnações Durante cinco encarnações Em cinco encarnações Ele se suicidou E hoje Ele tem Tendências suicidas A luta interna dele É muito forte É muito forte Por quê? Porque ele tem que Passar por esse rito Ele tem que vivenciar E como o Marcos Muito bem falou É uma coisa De foro íntimo Então se nós Armazenamos Uma quantidade De energia Que nos desequilibrou Que nos desalentou Isso nos desestruturou Física e psiquicamente Espiritualmente Lá no nosso Na nossa memória A gente tem Uma quantidade De energia Que ao ser Manipulada Na mesma intensidade Volta a imagem anterior Que é o relembrar Das coisas As coisas precisam Entrar em ressonância Para que elas Ocorram Aumenta a tensão E aí Eclode a onda E a informação Que o indivíduo Tem de encarnações Passadas Ao vivenciar Uma situação Similar agora Se ele não tiver Autocontrole O que ele vai fazer? Ele vai repetir Aquilo que ele sabe Ele sabe se suicidar Ele sabe acabar Com essa tensão E aí ele Puxa o gatinho Toma Usa a faca Usa gilete Usa o canivete Enfia o saco na cabeça E por aí afora Então a casa espírita Tem uma missão Muito importante Principalmente Com os jovens Então As casas espíritas Desenvolvam Trabalho com a mocidade Palestras elucidativas Discutam isso Vocês pais Nós pais Avós Agora avós Discutamos isso Com os nossos netos Com os nossos filhos Esclarecendo Se você tem alguma dúvida Se você tem alguma coisa Que te perturba Coloque pra fora Venha conversar conosco E não armazenar isso Pra si próprio Por isso que existem Os psicólogos Os psiquiatras Os psicanalistas O pessoal do atendimento Fraterno na casa espírita Que são mentes abertas A receber aquilo que você tem Que você não tem coragem De exteriorizar ao todo Então vai e converse em particular Conversou em particular Você extravasou isso Se você extravasou Você compartilha E aí você terá o apoio E a sustentação Que não ocorrerá Se você ficar trancado Dentro do seu casulo Então Os indivíduos que tem Tendências suicidas Precisam Sair do seu casulo Compartilhar as suas angústias Compartilhar aquilo Que o aflige Por quê? Porque ele por si só Não consegue dominar Essa quantidade de energia Então Se tem muita energia Vamos distribuir Marcos A gente está quase Na hora do intervalo Essa junção aí De família E casa espírita Pode auxiliar Nesse processo De prevenção? Muito Eu acredito Como eu já falei Nessa proposta libertadora De consciência De vida Que é o espiritismo Então Com a vinda do jovem A família Através do processo Da evangelização Passando pela mocidade É um processo Muito importante Na qual as casas Precisam se preparar Através do estudo Para amparar Essa família Que está desequilibrada Porque hoje Às vezes As famílias chegam Nas casas Com seus filhos De algo De uma cultura Que ela mesmo criou Onde o filho Pode tudo E só tem direitos E quando ele Cresce O mundo vai mostrar Para ele Que ele não tem Só direito Ele tem deveres E não é tudo Da forma como Ele quer E às vezes Ele vai se frustrando Com a vida E vai se decepcionando E muitas vezes Alguns fatos Alguns eventos Ocorrências Ligadas ao suicídio Está ligado A algumas dessas frustrações Mas é algo interessante Que ele também não fala O jovem Ele comete o ato Nem para a família A família O senhor falou no começo Ele não percebe Isso é interessante Então A casa espírita Se torna fundamental Com o processo De orientação E apoio A essa família E orientar Muitas vezes O pai e a mãe Na forma De conduzir Essa atual situação Do seu filho Que às vezes O próprio pai e a mãe Está meio perdido Nessa situação Não sabe também Lidar Exatamente Como lidar Com uma situação Um evento extra Aquilo que ele está Acostumado com o seu filho E a casa Precisa se ter Esse preparo Porque ela tem Um grande papel Na humanidade Hoje As casas espíritas Eu acho até legal A gente vai para o intervalo Agora Voltar depois Falando sobre Essa questão Já que O clima Que nos levou A essa questão De família E casa espírita E voltar Para reforçar mais Esse papel importante Que a casa espírita Pode E com certeza Auxilia No processo De prevenção Do suicídio Vamos para o intervalo Daqui a pouquinho A gente retorna Na TV Mundo Maior Até já Olá Eu sou o professor Rogério Quelucci Eu sou o coach Master em PNL E atuo como coach De alta performance E prosperidade Eu quero te convidar A participar Do workshop O segredo Da prosperidade Desenvolva Uma mente Próspera Será agora No dia 15 De setembro Ele acontecerá Das nove da manhã Às dezesseis horas Às quatro da tarde No Hotel Braston Aqui em São Paulo O tema que eu vou abordar Neste evento Será Crenças que limitam A prosperidade Durante a minha abordagem Eu falarei sobre Como uma crença limitante Se forma Aplicarei Junto com os participantes Exercícios Para identificar As crenças limitantes Que nos afastam De uma vida Mais próspera E abundante E durante o evento Eu trabalharei A reprogramação mental Para a construção De crenças poderosas Eu conto Com a sua participação E as crenças poderosas E as crenças poderosas De uma vida E as crenças poderosas Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Henry Souce, o principal biógrafo de Allan Kardec, afirma que a gênese que estava sendo distribuída não era a mesma lançada por Kardec. Em 2016, a diplomata brasileira Simone Privato viaja para a França e encontra provas que atestam a afirmação de Henry Souce. Em 26 de maio de 2018, a FEAL, Fundação Espírita André Luiz, lança A Gênese, editada a partir do livro original de Allan Kardec. Adquira já o seu exemplar no site mundomaior.com.br ou no telefone 011 4966 5775. Entregamos para todo o Brasil. Sócios do Clube Amigos da Boa Nova possuem desconto exclusivo. De volta aqui com o Espiritismo vibrando pela prevenção do suicídio. O papo rola aqui no intervalo, porque realmente são muitos os casos que cada um tem. Imagino você que também está acompanhando pela TV Mundo Maior. Tem casos aí na família ou de amigos. E sempre vem a pergunta do porquê. Por que acontece essa situação? E neste dia e amanhã nós vamos mostrar a visão espírita e o que pode ajudar e auxiliar neste processo da prevenção ao suicídio. Pelo youtube.com.br TV Mundo Maior. Mandar um abraço aqui para o Rafael Rocha, que comentou aqui. Maria está conosco. Se nós caímos, e há muitas informações espirituais, que diz que Maria e a sua legião de espíritos socorrem os espíritos que acabam indo para o mundo espiritual pela via do suicídio. Obrigado aí pela sua participação, Rafael Rocha. Você pode comentar aqui, mandar sua pergunta. youtube.com.br TV Mundo Maior. Iri, a gente falou aqui de mocidade, evangelização infantil, o Marcos comentou. Mas existe uma outra ferramenta que alguns espíritas gostam, outros não. Mas que eu acho que é importante, principalmente para a formação espiritual da criança e também do jovem. Porque vai ficar lá a informação, mesmo que depois ele não venha a ser espírito ou até de outra religião. Mas vai ficar ali a informaçãozinha na mente daquele ser, que é a questão do evangelho no lar. Eu acho que se você estudar, não só o evangelho, mas o espiritismo no lar, a tendência, acho que vai ser menor a questão do suicídio. É verdade, Cláudio. Para atacar o problema do suicídio, nós temos que fazer a propaganda positiva. Qual é o contrário de suicídio? É a vida, a valorização da vida. Inclusive na chamada do programa da FEAL, que é mês de prevenção ao suicídio e prevenção da vida. Nós temos que valorizar a vida. O Marcos falou uma coisa interessantíssima, que é a questão da frustração. Nós temos educado e temos sido educados, estamos educando, assim como temos sido educados pelas tradições das gerações que nos precederam, a sermos vencedores, a buscarmos sempre o nosso bem-estar, o nosso sucesso e muito pouco preparados para as frustrações, para os fracassos. É quase proibido falar em admitir-se o fracasso. Então, nós temos que nos preparar para muitas vezes nos darmos mal na vida, enfrentarmos adversidades. Nós temos que aprender a sofrer, sofrer com resignação, sobretudo naquilo que nós não podemos responder, aquilo que foge, que escapa as nossas potencialidades. Aí vem a oração da serenidade, né? Que nós devemos ter sabedoria para reconhecer aquilo que nós podemos fazer e efetuar e resignação naquilo que escapa as nossas forças. Então, não tem outro jeito. O que a doutrina espírita nos oferece é uma mensagem altamente positiva, que os sofrimentos são necessários, a dor é necessária, os sofrimentos são mais ou menos agravantes conforme as circunstâncias que nós próprios nos colocamos também. Então, mas que no futuro, sobretudo quando nós superarmos esses primeiros passos da nossa infância espiritual, nós vamos aí alcançar um estágio de fortalecimento espiritual, de que nos dará força para suplantar todas essas problemáticas tão mesquinhas da vida. Hoje, o que acontece é que as pessoas, por um vazio existencial muito forte, estão se entregando ao projeto da morte por problemas muito pequenos. Se nós tivermos uma educação para a vida, para a valorização da vida, todos esses problemas, todas essas problemáticas da vida serão pequenininhas, minúsculas, insignificantes em relação às coisas maravilhosas que o plano de Deus nos reserva. Então, o evangelho no lar, a presença na casa espírita de uma boa instituição que preza pelo estudo, que preza pela doutrinação, pela contemplação da vida, claro que nos fortalece. O conhecimento do bem e do mal, hoje, ele é quase generalizado. Ninguém pode se dizer inocente. O que falta, muitas vezes, é nós nos cercarmos de uma boa música, que nos incentive aos valores espirituais, uma boa leitura, uma convivência amigável em casa, com os amigos, na escola. Nós temos que valorizar as coisas boas, nós temos que fazer a propaganda da vida, da boa vida, junto com os valores espirituais. fortalecendo esse lado da propaganda positiva, da vida, o suicídio se torna um adereço aí dos tempos mais primitivos. Então, temos que nos afastar dessas más tendências, justamente nos fortalecendo pelas boas influências. E a espiritualidade está todinha aí, pronta para nos acolher e nos dar bons subsídios, para nos fortalecermos nessa caminhada. É só nos acercarmos das coisas boas. Sim. Um outro trabalho bacana de prevenção ao suicídio é o CVV, o Centro de Valorização da Vida, que realiza apoio emocional e de prevenção ao suicídio. É um atendimento voluntário e gratuito. E todas as pessoas que querem conversar, podem ligar para a Linha da Vida. É uma linha nacional, é o 188188. Também tem chat, tem e-mail, é só acessar aí nas redes sociais o Centro de Valorização da Vida. Lembrando que tudo tem sigilo telefônico. Norberto, uma outra questão, principalmente na Casa Espírita, quando a gente tem cursos de doutrina, que se fala da questão do suicídio, a vida continua. Como é que chega uma pessoa que se suicida no mundo espiritual? Isso acaba afetando o seu perispírito? Sim. A lesão, qualquer que seja, ela fica como uma marca no perispírito. Quando eu corto o dedo descascando batata, o meu perispírito também foi cortado. E se eu desencarno, porque eu cortei o dedo descascando batata, eu vou para as bandas de lá com o dedo lesionado. Então, no caso do suicídio, a mesma coisa. Uma bala, uma faca, uma droga muito pesada, uma queda violenta. Então, o indivíduo chega lá na espiritualidade totalmente destrambelhado perispiritualmente. O perispírito dele está quebrado como o corpo físico ficou quebrado, tanto que o levou à morte, né? Cessou o processo de distribuição uniforme da energia. E ele chega lá e vai passar por um período de reconstituição. Os relatos que nós temos, né? É que o indivíduo, ele fica num transe entre a morte e a descoberta da morte, mas gravitando no problema. Ele ainda fica vinculado ao problema que o levou ao suicídio, ao final da vida. Então, esse infortúnio, essa afeição contrariada, quer dizer, tudo aquilo que nos decepcionou, marca o nosso espírito, como o Marcos disse, né? Fica gravado na memória do espírito. É uma quantidade de energia que está retida lá e que precisa saber muito bem trabalhada, ser muito bem trabalhada, porque senão, quando vivenciarmos um fato similar ao motivo causador, ela eclode com a mesma intensidade. Aí eu repito o ato. Então, no plano espiritual, é feita uma recomposição, primeiro, do próprio perispírito, que é para o indivíduo se achar, se auto-reconhecer como morto, e a partir daí, ver o que vai acontecer daí pra frente. Então, cada um segue o seu caminho na espiritualidade, né? Não é uma coisa padronizada. Ah, se suicidou, vai para o Vale dos Suicidas, né? Não é bem assim. Não são todos os casos. Não são todos os casos. Cada indivíduo tem as suas características, né? Na própria Revista Espírita, é feita a evocação de um suicida, muito próximo da sua morte. E ele relata, ele relata aqui como nós estamos conversando, né? E ele se suicidou por amor. É um caso de suicídio por amor. A noiva dele não quis mais continuar o noivado, fechou a porta e não deixou mais ele entrar. No dia seguinte, ele bateu na porta, a porta não se abriu. Ele falou, ou você abre essa porta, ou não precisa abrir nunca mais. E se suicida? Ele dá uma facada e morre ali na porta da casa da namorada. E esse espírito é evocado. E ele conta, ele fala que ele não tinha a pré-ideia de se suicidar por causa daquilo, mas aquela situação foi muito forte pra ele. E ele não soube lidar com essa frustração. Por isso que ele deu cabo à vida. Mas foi em sequência ao próprio suicídio. Então não é morreu, já vai pro Vale de Suicidas, vai passar lá séculos e séculos. Não, cada um tem uma característica, um direcionamento na espiritualidade, né? Dependendo da sua afinidade, dos seus grupos. Por exemplo, no caso desse nosso amigo, né? Que suicidou um espírita de autoconhecimento do espiritismo. Eu tenho certeza que ao ele recordar a sua condição psíquica, ao trabalhar junto com outros suicidas, ele vai poder esclarecer esses suicidas que estão lá, mas ele com conhecimento de causa. Então ele vai poder ser um motivador de mudança de forma de pensar. Porque tudo tem uma finalidade. Nada, a energia não se desperdiça. A energia, ela recicla, ela é reciclada. Então, a energia contida nesse espírito amigo que se suicidou, provavelmente vai ser utilizada pelos mentores, pelos dirigentes espirituais, para que ele seja um repórter da sua própria morte, para aqueles que não entendem a morte através do suicídio. Eu vejo desse jeito. Espero que assim seja, né? É, legal essa visão. Marcos, já ouvi, por exemplo, em casas espíritas, que não se deve vibrar pelos espíritos suicidas, porque você pode chamá-los, né? E nem sempre a gente está protegido. Tem fundamento espírita? Isso é uma crença pessoal? São duas situações distintas. Nós precisamos fazer prece para aquele que se suicidou. Ele é um necessitado em extrema condição pelo ato que ele causou pela sua própria vida. Ninguém tem o direito de atentar a vida de quem quer que seja, ainda mais a dele, que foi Deus que deu. A nossa, no caso, de todos. Então, através dos ensinos que os benfeitores espirituais nos dão, nós temos uma ideia que o sofrimento, o tormento mental é dele. Ele, ele vivencia no mundo espiritual o ato que ele cometeu pela vida dele mesmo. Não sabemos o tempo. Determinar uma questão, porque vai de cada um. A forma e a localidade que ele vai estar no mundo espiritual, mas a questão que ele precisa de um auxílio através da prece. Para ele poder se reequilibrar, ele precisa desse alívio. A prece é um socorro do alto para nós, é um alívio para o espírito. A questão aí, quando se fala em não fazer prece, por aproximar ele, é o desespero. É você chamar esse espírito e querer trair esse espírito para junto de a família, principalmente. Porque se nós não compreendermos que há um espírito que a vida existe após a morte, ou desencarne após essa passagem material, nós não vamos compreender que a lamentação e a invocação desse espírito pode atraí-lo para dentro de casa. Aí a situação dentro do lar pode se tornar sustentável, porque as energias desse espírito já não estão equilibradas, até pelo ato que ele tomou, e ele pode desequilibrar o lar ou o lugar de trabalho, seja onde for, estão evocando ele. Então, aí é evocação. O evocar não é correto e não é aconselhável evocar o espírito. Agora, a prece, sim, porque ele é um ser que está necessitado demais de prece. Está precisando do auxílio dos familiares, de quem o conhece, levar o nome dele no centro espírita, ou em outra denominação religiosa que a família tem, para fazer uma prece, para acalmar ele do outro lado, para ele, pouco a pouco, compreender a real situação dele do outro lado. Porque é só através da prece que nós conseguimos auxiliar. Por isso que eu sempre vejo isso. Evocação não é o correto, mas a prece necessária e eficaz para o espírito. Eri, os grupos mediúnicos têm que ter um cuidado maior quando fizer atendimentos com espíritos que se suicidaram? Sim, com certeza. Por isso que a preparação doutrinária de todos os envolvidos é essencial. E também o sentimento, honestamente, aplicado com todo o espírito da caridade, com toda a força possível, para atrair também a proteção dos espíritos, que do lado de lá também vem nos dar esse suporte. Agora, Cláudio, se você me permite, eu gostaria de lembrar, até invocando aqui o nome do patrono dessa fundação, André Luiz, que ele vem trazer quase que uma novidade, porque da forma como ele trouxe e entonou isso tão forte no movimento espírita, que é o suicídio branco, que é aquele suicídio involuntário. Porque tem o caso do suicídio clássico, aquele que o sujeito tira a vida, mas tem aquele caso do suicídio involuntário em que o sujeito, em vida, ele já começa a se suicidar, ele se entrega à banalidade, ele desiste dos problemas da vida, ele desiste das soluções, desiste das coisas, muitas vezes se entrega a um vício, e nós temos visto crescentemente números de artistas caindo no mundo das drogas, sendo solapados pelas drogas principalmente, pelo álcool. Então, o André Luiz nos fala sobre isso, que nós devemos cultivar a vida para não cair justamente nesse marasmo e não nos entregarmos a esse suicídio branco, como ele próprio foi acusado quando chegou no plano espiritual. Por isso que você fez... E nem aceitou no início, né? Exatamente, porque ele ignorava. E ele vem trazer isso e dá uma entonação muito forte. Você falou desse projeto aí do CVV, né? Que é muito importante, que é o centro de valorização da vida. Isso. Isso eu considero o sentido-chave do combate da prevenção do suicídio, que é justamente a valorização dos valores da vida. Temos dois minutinhos. Como o tempo voa, hein, Norberto? O Einstein tinha razão. O tempo é relativo. Para quem quiser se aprofundar mais sobre essa questão do suicídio na visão espírita, o que você recomenda? Quais obras? Próprio o livro dos espíritos, né? Na introdução, eles tratam do assunto. Nas questões 940 para frente, também é tratado. Na revista Espírita, são casos específicos de suicídios, né? Então, a literatura espírita é farta em informação. Aqueles que tiverem curiosidade, basta entrar e vai encontrar, né? E uma dica para vocês que estão adentrando, consigam os livros em PDF, coloquem no seu computador, no seu tablet, no seu smartphone, e depois façam pesquisas por palavras-chave. Então, se você baixar um livro, livro dos espíritos, escrever a palavra suicídio, e não escreva um suicídio, né? Escreva um suicidé. Deixa o de mudo, porque pode ser suicida, suicídio, suicidar-se. Então, as palavras que vão caracterizar o evento, aí vocês vão ler tudo, vão ser destacadas todos os tópicos que tratam desta palavra. E aí é uma forma fácil de achar o conteúdo, né? Especificamente o de suicídio dentro do próprio livro. Qualquer livro pode funcionar desse jeito. Valeu, até sexta na Manhã Boa Nova. Opa, até sexta. E que tenhamos até lá uma semana com boas ideias e grandes realizações. E se você tiver uma dúvida consigo mesmo, procure auxílio. Não se enclausure. Valeu, Marcos. Obrigado aí pela presença, por ter aceitado o nosso convite. Manda um abraço ao seu pai, muito querido. Eu que agradeço essa oportunidade, Cláudio, a todos presentes, dessa busca pela vida, essa proposta do Espiritismo, que é a vida que vem de Deus, né? Agradeço muito. A Recíproca é a mesma para você e família mesmo. Legal. Valeu, Eri. Tudo de bom. Sucesso aí com Luz Espírita. Muito obrigado. Eu gostaria de acrescentar na lista aí o céu e o inferno e o clássico, né? Memórias de um Suicida. Boa, boa. Legal. Continue na sintonia da TV Mundo Maior. A programação Espiritismo Vibrando pela Prevenção do Suicídio continua amanhã também, terça-feira. Queremos aí a sua presença, a sua audiência, a sua participação. Um grande abraço. Agradecendo toda a equipe. Vamos que vamos. Agradeço a sua audiência. Tchau, tchau.